A acupuntura envolve a inserção de agulhas finas em determinados pontos em sua pele. O terapeuta pode estimular as agulhas manualmente, por calor, com uma erva seca e chamada mocha, ou por uma pequena corrente elétrica, eletroacupuntura. Os profissionais às vezes tratam mais de uma pessoa de cada vez, porque as agulhas têm que ser deixadas no local por algum tempo. As agulhas são muito finas, para que tê-los inserido é raramente dolorosa. Às vezes você pode ter uma sensação de peso ou formigamento no local da inserção, e isto é considerado um bom sinal. A acupuntura parece aliviar a dor, desviar ou alterar as sensações dolorosas que são enviadas para o seu cérebro de tecidos danificados e estimulando seus hormônios de aliviar a dor do corpo, endorfinas e encefalinas. Este alívio da dor só pode durar um tempo curto, quando você começar o tratamento, mas o tratamento repetido, geralmente semanal para seis ou oito sessões, pode trazer benefício a longo prazo, muitas vezes durante vários meses. Se a dor retorna, em seguida mais a acupuntura pode ajudar por mais alguns meses, tal como acontece com todos os tratamentos para aliviar a dor, incluindo fisioterapia, massagem e drogas, quebrar o ciclo de dor, às vezes dá alívio permanente. Isso depende do estágio da sua artrite, embora a acupuntura pode ajudar em quase todas as fases da sua condição. Tal como acontece com muitos tratamentos convencionais, não pode curar ou reverter o processo de artrite. Se você não pode tolerar drogas convencionais, então a acupuntura pode ajudar você através de um episódio doloroso. Agora há provas científicas, que pode ser benéfico para algumas condições, incluindo a lombalgia. Para a acupuntura este motivo para o tratamento está cada vez mais disponível com profissionais qualificados e certificados. No entanto, diretrizes legal atualmente não recomendo acupuntura para osteoartrite. Caso vocês tenham alguma dúvida ou sugestão para novos vídeos, deixem nos comentários, e não esqueçam de deixar seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações e compartilhando com seus amigos para nos ajudar a manter nosso trabalho. Valeu e até a próxima!